E aí pessoal, tudo beleza? Aqui eu vou comentar sobre o trajeto que fiz de ônibus da cidade de Mendoza na Argentina até Santiago no Chile. Escolhi a empresa Cata Internacional que é uma das grandes empresas de ônibus aqui na Argentina. A avaliação farei logo a seguir. Uma das intenções de se vir para Mendoza foi que eu queria observar a Cordilheira dos Andes via terrestre e ter uma imigração aparentemente tranquila quando for para o Chile. Se Deus quiser um dia eu penso em fazer este trajeto de carro. Está em meus planos futuros. Aqui temos o Terminal del Sol em Mendoza e a loja da Cata. Verá que existe um rapaz uniformizado que realiza o câmbio de moedas. Se quiser poderá trocar um pouco em pesos chilenos. Uma curiosidade é que aqui na Argentina, quando você for despachar mala num terminal de ônibus, terá que pagar a propina que nem fez essa mulher. E o que seria a propina? Seria a pequena gorjeta ou caixinha. Eu não estava sabendo disso, estava sem nenhum trocado no momento e não consegui contribuir com o funcionário. Nisso o pessoal da fila começou a ficar indignado. Eu achei isso muito estranho, pois me senti como se fosse um criminoso. Para evitar isso, reserve uma pequena quantia para gorjeta ou guarda-malas ou guarda-volume do terminal de ônibus. Agora dentro do ônibus. À direita temos água quente ou água gelada à vontade. O ônibus tinha um bom espaço interno para as pernas. Isso para alguém com 1,85m de altura. Os assentos eram a semicama. Ao lado temos porta-copos. Em cima, a saída do ar-condicionado. A tomada USB para carregar seus equipamentos, como o celular. E o botão de iluminação. O ônibus vinha com uma pequena TV. E eles passavam filmes como entretenimento aos passageiros. E aqui já é o início da cordilheira dos Andes. O ônibus. 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 A CIDADE NO BRASIL Durante o trajeto, passamos no Embarce de Poterilhos, que seria a represa de água doce que abastece a cidade de Mendoza. Ele foi construído em 1999 e nele está conectado mais duas hidrelétricas que abastecem a cidade. Lembrou muito o Cajón del Maipo que temos no Chile, que também é uma represa. Uma outra razão de não ter realizado os passeios que foram recomendados em Mendoza, como visita à Cordilheira dos Andes, foi que você vai ver todos eles durante o trajeto de ônibus. Então, não vi a necessidade de realizar esses pacotes em Mendoza. E aqui vocês estão vendo as Cordilheiras dos Andes. E no vídeo eu separei apenas um pequeno resumo de principais pontos que achei interessante. Senão, o vídeo ficaria muito longo e tediante. Bom, voltando na avaliação, posso dizer que o ônibus era novo, limpo, o serviço de bordo era razoável, os funcionários estavam bem uniformizados, o ar-condicionado gelava bem, e todos os equipamentos estavam funcionando adequadamente. Nossa, a tomada USB ajudou muito para carregar o meu celular e o tablet. Logo que partimos do terminal, eles já nos ofereceram dois alfajores, com refrigerante. E depois, um bolinho com chá e café, conforme as fotos que coloquei no início do vídeo. Novamente comentando, o serviço foi bem melhor do que ir de avião. Sobre a duração da viagem, o trajeto leva em torno de 7 a 8 horas, dependendo do trânsito. E o preço da passagem foi de 1.200 pesos argentinos para a semicama, que dá em torno de R$ 110,00. Estava dentro da média dos preços praticados. Deve considerar que só na imigração para o Chile, você vai ficar em torno de 30 minutos a 1 hora e meia, porque lá é demorado mesmo. Eles checam tudo, eles fazem raio-x de todas as bagagens, de todas as pessoas, inclusive as bagagens de mão. Então, com isso, acaba gerando uma fila enorme. E os ônibus, eles ficavam aguardando a liberação dessa fila. E isso estarei comentando no próximo vídeo. Então, fique ciente dessa informação. Agora, um ponto negativo. O que eu não gostei dessa empresa, Kata, foi meio que uma sacanagem que eles fizeram. Pois o ônibus, ele vinha com toalete a bordo. Mas eles deixaram trancado, para ninguém utilizar. E isso realmente foi para evitar de ter que limpar depois. Com isso, eles meio que obrigavam os passageiros a aguentar, ou seja, segurar o xixi, até chegar na imigração. E assim, utilizar o banheiro de lá. Eu achei isso uma falta de respeito com o consumidor. É triste ver esse tipo de comportamento de uma empresa grande. Bom, por fim, eu recomendo muito para que faça esse trajeto de ônibus, ou carro. Pois vale muito a pena. A paisagem é fantástica. Sobre a empresa, eu não sei se foi apenas um fato isolado. Mas talvez eu pensaria duas vezes antes de viajar novamente com eles. Eu acho que é isso. Aproveitem o restinho do vídeo. A vista da Cordilheira dos Andes. Aguardem os próximos episódios que farei da imigração no Chile. E da estrada Los Caracoles. Não esqueçam de curtir o vídeo, clicar no sininho, comente e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 E aí 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 E aí